ô Tris, eu tenho que ir falando lá dos Estados Unidos o Trump, você acha que ele leva? ou você acha que a Kamala Harris agora tá dividido ali as urnas mágicas lá da Venezuela que eles chamam de domínio lá da Smartmatic rapaz, tem vários Estados americanos, Pensilvânia e tal o controle midiático o controle da informação nos Estados Unidos é brutal você não viu os caras meter o tiro em Trump tentaram matar o cara e dizendo que houve tiroteio de dois caras que não tinham nada a ver tipo assim, a mídia americana a polícia deu uma você não viu o último debate com a Kama lá, com a escuta e o cara debatia, o intermediário, o cara que era o apresentador, debatia mais com o Trump do que a Kama, dizia mentiras que você tá falando o cara dando testa, bicho mas o Trump é um cara que marca a presença rapaz, ele foi surrado nessa última debate porque inclusive foi 3 contra 1 os cara lá, debateram mais que Kama botavam um bocão no cara, metia fake news, é mentira os cara botaram, rapaz foi 3 contra 1 o último debate não sei se Trump ganha não mas será que o Trump não vacilou não em ter moído, digamos assim o Biden lá no primeiro debate devia ter indo na maciota rapaz, ele deu mole ele deu mole não não desnazificando ele e todas as pessoas que indicou ele indicou o Supremo traíram ele na hora da eleição fraudada é a galera quem ganhou na eleição? Jesus ou Barrabás? na eleição? sim o Barrabás ganhou, né? Barrabás ganhou Jesus que foi pra cruz vocês querem Jesus ou Barrabás? a galera pediu o que, hein? eles vão continuar pedindo o assassino, o ladrão o ladrão assassino, né? o voto é satânico esse negócio de uma pessoa que não botou contribuir em nada decidido em dinheiro dos outros é satânico, velho a salvação é individual a salvação é coletiva ou individual? individual individual você faz suas escolhas a gente vai resolver esse país? se a gente conseguir através do individualismo juntar uma turma boa aí se a gente se nossa família sobreviver um dia esse processo revolucionário vai acabar a gente vai ter condições físicas e financeiras de reconstruir esse país senão você vai ser obliterado quem confiar nesse país até o final vai ser destruído quem deixou dinheiro na China quem deixou dinheiro em Cuba no leste europeu na União Soviética no processo revolucionário aconteceu o que? foi destruído, velho foi destruído alguém aqui alguém que tá assistindo me assistindo aqui acha que o Brasil é um ambiente de investimento que vai acontecer coisas muito boas e lindas a partir de agora no Brasil mas você não acha que tem empresas que já sobreviveram a muitas crises? por exemplo a gente tem uma Klabin são mais de 100 anos de história é uma empresa que paga dividendos constantes tem um histórico interessante vem de uma família uma família bacana que a WEG por exemplo tem ações na bolsa também você esteve lá perto viu como é que é a estrutura da WEG você não acha que tem empresas que conseguem superar todo esse problema que nós temos aqui no Brasil? eles pagam imposto todos os dias a um governo que promove transexualismo infantil e aborto investir na WEG na Klabin qualquer empresa que paga impostos voluntários a um governo desse é investir em aborto e castração de criança eu prefiro morrer do que fazer isso primeiro que não é investimento não existe investimento no Brasil porque a inflação aumenta da base monetária que no Brasil ano passado foi 18% esse ano vai ser muito mais e ano que vem muito mais a gente concordou com isso a WEG, a Klabin ou o Tesouro Direto qualquer uma dessas coisas vai pagar descontado de todos os custos de transação risco, efeito tudo mais 18% líquido não vai então não é investimento isso é você tá perdendo é perda fixa e perda variável você tá pagando pra financiar a Janja você tá destruindo sua família pra financiar a Janja as viagens de Janja a reforma de Janja você quer pagar o salário de Lula você quer pagar o salário desses caras continue investindo em coisa que paga imposto pra eles e a Janja tá gastando bastante a única oposição real que você pode fazer sem violência ou desinvestimento você comprou o bitcoin e acabou zero não vão ver mais porra nenhuma podem lhe matar que não lhe roubam isso em auto custódia offline isso ô Três então nós falamos aqui do Marçal porque assim nós sabemos que você tá chique morando nos Estados Unidos eu votaria em Marçal morando não eu votaria em Marçal tá fazendo turismo votaria em Marçal eu passei duas semanas bicho lá fazendo turismo turismo não, não, não hoje você votaria em Marçal turismo tá fazendo turismo porque aqui é chique você sabe né Três o cara que fala que tá fazendo turismo é muito chique vou levar minha filha na Disneyland ela chorou de emoção porra com sete anos que graça e a mulher quer parir lá ela ficou lá ela quer parir lá não, mas se sequestro de americana aqui no Brasil da merda ela quer se sequestrar a filha dela ligar pra embaixada não, mas não vai sequestrar não em nome de Jesus e policial trabalhando aí se sequestrar a filha dela mas e o Marçal então você votaria no Marçal mas não é uma boa ideia não isso é um investimento bom também pegar um passaporte do guri ou não é uma boa claro você sabia que lá fora turismo você sabia que lá influenciador pode pegar o green card com mais facilidade você sabia disso? eu não tenho interesse nenhum não, você não mas eu tenho você quer pagar imposto lá? você quer pagar imposto lá? não, mas se eu quiser ir pros Estados Unidos vamos supor que eu quero ir pra lá não fazer turismo mas morar pô, já tem uma certa facilidade eu preferia tirar um F1 ficar aí como estudante acompanhante uns 10 anos o Renato ia ser como estudante pra não ser declarado pra continuar fazendo declaração fiscal ou no Uruguai ou no Paraguai ou no Panamá ou aí ao Salvador eu preferia ser residente fiscal em um país que tem lei de tax que proíbe de preferência na Constituição de tributar fora das atividades dali e estar estudante nos Estados Unidos ou acompanhante de estudante F1 e F2 não é isso? o Renato mas você aqui olha o Terez Oitão aqui nós estamos fazendo essa pergunta você votaria no Marçal? você acha que o Marçal é uma figura que realmente pode mudar o Brasil? não que porra nenhuma ele não é nem anticomunista que nada não vai mudar porra nenhuma mas por que você votaria no Marçal? voto de protesto pra aborrecer os outros que são piores não é isso ou não? é igual o voto no Tiririca pior não fica votaria no Tiririca inclusive o Tiririca botou o Pocano que ele tava sempre do lado da esquerda lembra que no negócio do Dilma ele disse não agora chega eu posso perder a porra mas é sim no impeachment não lembra disso ou não? sim sim ele falou rapaz eu fiz merda pra garalha aqui mas dessa vez é questão de honra não é isso? você lembra do discurso dele no negócio de Dilma do impeachment? não lembro rapaz ele botou e tanto que perdeu depois né? ele falou que ia perder não é isso ou não? que se mesmo que fosse pra perder e perdeu não é isso? foi? foi eu lembro que ele falava vote em mim Tiririca pior não fica pior não fica é mas também com outras coisas bem pior do que isso né? fica parecendo que ele vai falar de outra coisa né? ô Renatão mas então você votaria você votaria no Pablo Marçal por protesto mas quem seria o pior candidato? o maior risco que a gente tem aqui em São Paulo seria o Boulos? rapaz é muito difícil dizer porque Marçal ele é um cara que tem na vida privada uma vida conservadora uma vida decente com a esposa com os filhos e tal mesmo com a condenação lá que a taba tá toda hora você foi condenado por roubar os velhinhos você foi condenado mesmo com a condenação que existe aconteceu mas ele não foi preso né? como o como é que chama? o cara da cadeira cometeu um crime flagrante também não foi preso muito pior né? pois é é isso mesmo com todos os poréns né? dos negócios dele e tal de todas as acusações é um cara que publicamente tá dando testa ou não tá dando testa no discurso oficial tá encarando o sistema é melhor apoiar o discurso oficial ou quem dá testa no discurso oficial? votar não vai resolver porra nenhuma se eu tivesse que pagar um real pra votar eu não votaria mas de graça eu votaria no Marçal inclusive votaria em Cogos Cogos vai resolver alguma coisa? vai aprovar a lei aqui? o vereador que a gente já tá vereador você sabe que é Paulo Cogos não? sim o filho da Lígia ele tava falando aí fora inclusive vai que ele fala com a mãe dele aí me dá uns tratamentos tá bem vinda né? não é isso ou não? não quiser mandar uma proposta pra cá ok? sim é isso Paulo Cogos vai mudar alguma coisa? vai mudar a vida dele rapaz o cara que é eleito muda a vida dele e no máximo da galera é o cara que ele vai nomear em volta dele né? você acha que o cara o Renato você acha que o cara que que entra na política mesmo que tenha boas intenções ele se corrompe lá dentro? tem um capítulo do Hayek o caminho da servidão porque os piores tendem a ganhar nas eleições numa eleição entre um honesto e um vagabundo o vagabundo tem uma vantagem porque ele tá disposto a fazer qualquer coisa né? sim quem vai ganhar numa disputa que um não tem regra e o outro tem? sim sim quem ganhou? Jesus ou Barrabás? Barrabás né? mas é, votação de eleição de eleição sem skin on the game que você não tem nenhuma responsabilização pelo resultado é satânico é satânico nós só somos soberanos sobre a nossa vida salvação individual a gente não devia nem pedir nem esperar que algum homem que não fosse você seu marido seu pai seu filho te salvasse que porra é essa? quem vai resolver sua vida é você? ou é médico? ou é advogado? é consultor de investimento? quem tem que dar esse dia porra é você? é os outros sua vida nós somos gestores da nossa vida inclusive quem vai receber é você o resultado positivo ou negativo sim, com certeza só que a maioria das pessoas a maioria das pessoas já estava demonstrado tipo séculos antes de Jesus pisar na terra que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza Aristóteles, Platão já tinha demonstrado isso na bíblia tá claro se a maioria vai pro céu ou pro inferno a maioria vai pro céu ou pro inferno inferno, né? a maioria quer a porta larga ou a porta estreita o casamento de meu pai é como o casamento do filho do rei, né? a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei que muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? sim a maioria é poupador gastador líquido ou gastador líquido a maioria é poupa não, a maioria gasta a maioria gasta mais do que arrecada, bicho a maioria das pessoas são irrelevantes economicamente nós não precisamos convencer a maioria das pessoas se a gente convencer o 1% da sociedade de mais produtivos de mais decentes a não colaborar com ditadura com vagabundo com aborto com castração de criança acabou Satoshi Nakamoto é John Galt você já ouviu falar lá em John Galt da Ian Rand é revolta de Atlas ele é o cara que é capaz de destruir as ditaduras sem violência só com desinvestimento a desobediência civil suprema e autocustódia vai restaurar a relação de homem e mulher vai restaurar a relação de pai e filho vai restaurar a relação de governantes e governados ninguém toma um centavo se você der boca dura em você zero Jesus disse vocês serão presos perseguidos e mortos em meu nome ele nunca disse roubados se você for roubado a partir de hoje por seguir a Jesus é porque você ignorou o meu conselho de ó tem de graça na internet bitcoin é redpill não é isso e não entrou lá no minha honra.net tem um livro de graça